a gente olha a fila da balsa está iniciando aqui e ver tem um rapaz aqui ó fila da balsa aí olha isso olha isso aí você discuter de moto você vem de boa passando tudo isso olha a quantidade se liga aí no tempo na quantidade tudo fila da balsa vem acompanhando a gente entra de boa porque é moto ó tudo fila e vamos seguir o quanto de tempo e de paz que é você viajar de moto viajar de escuta nessas temporadas adianta chega cidade grande chega esses lugares de balsa é isso aqui ó imenso aí ó o quanto carro agora virou quatro pistas de fila cinco pistas de fila aí com esse multidão de carro que vai demorar aí duas três podemos demorar muito mais horas que isso e de moto não de moto a gente passa direto sem fila nenhuma e tudo isso aí ó moto é isso cara e cá estamos esperando a balsa chegar e tá chegando ali a gente poder subir atravessar para são sebastião dá um dó de deixar isso aqui embora rapaz isso aqui é vida e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.